Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 900 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, Arno de 40 cm tradicional, VF40 e aqui um Mundial de 40 cm, mas esse só tem 80 watts e esse tem 126. A gente vai fazer a medição da largura do vento, isso é importante a largura do vento. Se você pegar um ventiladorzinho aí, que tenha uma velocidade de vento enorme, mas só tenha 10 cm de hélice, ele não vai refrescar tão bem quanto um de 40 cm mesmo, que tenha a menor velocidade do vento. Agora, vamos testar, né? Vamos ver qual é a largura do vento aí. O Arno costuma dar entre 33 e 34 cm a largura dele, mas vamos ver. Agora vamos ver o Mundial, como é que ele vai se sair. Então a gente vai testar na velocidade média. Não é uma medição 100% precisa, porque as grades aqui não são retinhas, retinhas. Então essa daqui vem mais para frente, daí fica complicadinho. Mas a gente chega perto, é próximo, aproximado. Então vamos lá, velocidade média. Vamos lá, gente. Vamos lá. Então é, essa segunda linha aqui, até aqui onde está meu dedo. Então vamos ver. Vamos ver. É como eu disse gente, não é uma precisão absurdamente britânica. Tá, mas vamos ver. Ainda mais que ele fica empurrando, né? 33, gente. 33 centímetros, tá? Então é, você fala, poxa, mas a hélice tem 40. Como é que está dando só 33 centímetros? É normal, tá gente? É normal. O ventilador de 30 centímetros costuma dar 27. Então isso acontece. Ah, vamos lá. Vamos medir o ar no, focar na média. Então vamos lá. Você vai falar, poxa, mas o aparelhinho está desligado. É porque eu não preciso dele ligado. É só ver a hélice se mexer. Aonde a hélice se mexer já está saindo o ventinho, né? Então vamos ver. Vai confirmar. Mas é mais ou menos por aí. Ah, o ar não é mais retinho. 34, gente. Uns 34 e meio, assim. É 34. 34 é alguma coisinha. Deixa eu ver, subir aqui. 34, gente. É 34. Não é uma precisão britânica, mas o ar no, como é mais retinho, a hélice não tem, não é, não é, não é aquela, não tem aquele biquinho aqui na frente e acaba facilitando para medir. Mas é isso, então. Porque tem pessoas que falam, poxa, o ar no faz mais vento, mas daí é muito focado. Só sai vento nessa área dele aqui, que a área, eu até esqueci o nome dela, que falam inclusive que é uma área que tem maior vento e tal, e realmente essa área tem maior vento. Se isso fosse verdade, ele teria só uns 26 centímetros só de vento. Quer dizer, menos vento com ventilador de 30 centímetros. Isso não é verdade, tá, gente? Ele faz vento até aqui, mais ou menos também, tá? Então, toda essa área dele aqui faz bastante vento. É um dedinho aqui só, dessa área aqui, que não faz vento, tá? Então, não vai nessa não. Já vi gente que não comprou ar no, porque ele falou, ah, mas ele só sai vento nessa área aqui, ó, que tem até marcado aqui. Só essa área que faz vento e o resto tudo não faz vento aí. Não é assim, gente, não. Faz vento em toda essa área aqui, tá? É um dedinho só dela aqui que não faz. O resto, ele faz vento sim. Porque ele faz tanto vento, que naturalmente as pessoas acabam achando que tá focado muito o vento e daí o vento fica estreitinho. Não é. Ele faz vento mesmo, porque a hélice dele tem o melhor desenho da atualidade, até agora, na dos que eu testei. E a grade e a hélice são as melhores da atualidade. Mas é isso. Então, realmente, o padrão é 33 centímetros. E a Arno ainda consegue dar um centímetrozinho a mais aí de vento pra gente. Então é isso aí, amigos. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 900 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos. E até mais. E até mais.